Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Caralho, o cara parou no meio da rua Mano, que perigo, tio Que perigo, papai Será que não vão mandar pra vir de cacetada? Acho que não, mano Ó, puta Nem seta pra sair Vai falar que você dirige desse jeito, mano Na moral Faz isso não Enfim Minidinho aqui, ó Suave, tio Já vou queimando o beicão Pra hoje a noite comer, mano Sossegado Falar assim, mano O beico tá pago nessa porra, velho Aliás, recebeu uma mensagem No WhatsApp falando assim, mano Vou fazer um lanche aqui Passa em casa pra pegar Aí o Freire morou Santa, santa Capricha aí, mano Capitupiri pra nós Demorou? Cê é louco? Vai um lanchinho hoje, tio Então, ó o cacá Mano, na moral Acabei de pegar o carro Tio do céu Cê não sabe como que o meu carro Tá macio, mano Cê não imagina como que o meu carro Tá macio, tio Na moral, mano Eu tava andando com aquela porra Daquilo, aquela folga lá Caralho O que aconteceu? Machucou Machucou o cinema Mano, seguinte Vou mostrar A pecinha antiga, mano Se vocês não tão ligado, mano Depois eu vou ver se eu consigo Colocar uma foto Da peça Como ela tem que ser E como a minha está, mano A minha esfarelou Quem tem entrita Tá ligado Dessa Buxinha de direção Aqui, mano Mano, olha o estado Que ficou, papai Toda esfarelada Mano, e eu fiquei andando Com isso aí Vagabundo Mais de um mês Tá ligado? Então eu acabei acostumando Com aquela bosta Aqui o volante Mano, agora ele é arrumado Mano do céu, mano Agora eu sei Olha isso, tio Tá macio demais, mano Então, mano Se acontecer com o seu Não faz que nem eu, não Troca na hora, tio Graças a Deus Não deu nenhum BO Além disso Mano, mas tá uma delícia, mano Pronto pra me viajar, mano Lembrando que em agosto E 30 nervosos Tá quitado, hein Quem quiser pegar, mano Quem quiser pegar 34 contas aí, mano Chama no direct aí No Instagram aí Que é nóis Demorou? O papai vai como? O papai tá olhando aí Uma X1 X35 Papai, mano Negra metido, né Demorou, mano? Vamos fazer uma comprinha Com a minha mãe ali no mercado E depois é nóis Boa, pai Salve, salve, rapaziada, mãe, mano Mano, só pra finalizar o vidinho aí Demorou? Passei na casa do Sam É Sam Sam arrumou um lanche pra nós Aí, tchus do Dex É... Primeiro do total, mano É hoje, mano O carro tá, mano Opa, caralho Que buraco, tio Tudo ali, mano Já partiu o carro no meio Mano, o volante tá pica Se você tá com folga de volante, pai Não demora pra trocar, não Tá ligado, mano? Eu demorei Agora eu tô vendo como Mano, o zorra é foda Demorou? Então o próximo vídeo aí Já são Seis e meia Sete horas da noite Vai ter o lançamento da Eu não sei se é videoclipe do Haikai Eu sei que os caras estão tudo a caráter, tá ligado, mano? E que nem aquele filme antigo lá, Cabeça de Ovo lá Não sei se vocês vão ligar Firmeza total E é nóis, mano Hoje nós voltamos a trampar Quinta-feira e boa, mano Depois não entra aqui, deve, fechou? E amanhã vou gravar música nova Haikai Eu só não lembro o nome da música Às vezes eu até... Não sei Tô com fome Demorou? Boa? Se inscreve no canal pra você não perder a novidade Segue a gente nas redes sociais Vai ter aí na tela aí, como sempre E até o próximo vídeo, fechou, pai Tchau